E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no modo cooperativo, agora com Han e Horner. Eles estão assim, capados, parados no level 5, pois eu tenho que comprar o personagem para ter acesso ao nível Mastery. E esse mapa vocês já conhecem, que é simplesmente você se defender da horda de zumbis ou infectados. Eu coloquei assim, né? Eu ataco e você defende? Aí vamos ver o que ele responde, mas... Bom, se ele não falar nada, eu vou focar no ataque e que se dane o resto. Posso dizer que mesmo esse personagem, o Han e Horner, eles têm um desenvolvimento até que rápido. Ah, eu tô colocando... Ah, e aí, o que você acha? Mas o cara não tá respondendo. Então, é um cara antissocial, né? Então, que se dane, eu vou ter que fazer aqui por fora. Esses são alguns upgrades que você faz no personagem. Ah, ele falou... Bom, ele concordou em ficar de defesa e eu fico no ataque. Então, é que vale a pena ele ficar na defesa, porque é um Mansky. Então, eu acredito que Mansky, ele funciona bem mais para defesa. Fora que ele também tem um desenvolvimento um pouco devagar. Então, eu posso falar que o Han e Horner, também no level 5, você consegue pelo menos... Fazer um bom ataque. Porque tem alguns personagens que mesmo com o level 14, 13, né? Que é bem mais avançado. Mesmo assim, você não consegue jogar. E quais são esses personagens? Um deles é aquele Karakx, que eu senti uma baita dificuldade. Dois é aquela Vorazun, né? Que eu também... Eu tive que ralar, né? Para poder chegar no Mastery Level. E outro também foi aquele o Stukov, né? Que eu tive assim um pouco de dificuldade. E outro também foi aquele o... Qual que é o nome dele? O Swan. O Swan também tive dificuldade até chegar no Level Mastery. E é lógico, uma vez Masteryizado, Você até que consegue jogar. Mas isso aqui com algumas limitações, né? O Mansky também eu tive assim um pouco de dificuldade. Mas Mansky por causa do especial, né? Que depois eu soube, né? Aí eu conseguia jogar normalmente, tá? Então com o Han e Horner, qual que é o... Qual que é o esquema? Assim como o Zagara, Ele tem umas tropas rápidas. Ele tira umas tropas rápidas. E médias, por exemplo. Deixa eu colocar algumas defesas aqui. Umas bombas explosivas, né? Então o Han e Horner, eles tem umas boas defesas. Que são essas bombas que você... Essas minas aéreas que você coloca. Então protege muito bem a sua barra. Claro que eu dei esse bicho que é chato pra caramba, né? Então... Aí o esquema é você fazer vários desses barracks, Esses barracks aéreas que também são naves Que ficam disparando. Então eles são muito fortes. Então eu acho que o máximo que você consegue fazer São cinco desses meio que barracks móveis, né? E qual que é a tropa que você faz nele? Eu faço assim os Ripper, né? Que você faz o Ripper com... Com... Em quantidade. Você faz assim o Ripper pra caramba. Então esse é o lance de se jogar com o Han e Horner. E é lógico que se você demanda assim de tropas Mais fortes, mais desenvolvidas, É lógico que você vai acabar se ferrando, né? Então assim como o Zagara, esse Han e Horner, Eles conseguem até que se virar... Na parte inicial e na parte média do jogo. Se você esperar assim avançar ainda mais, Talvez... Eu não sei se ele consiga se manter, né? Outro jeito também é talvez você comprar... Ah! Ele também tem Battle Cruiser. No... No Han e Horner. Mas qual que é a diferença? Não é aquele que você consegue comprar. É aquele que você compra via modo mercenário. E custa quase mil. Então é caro pra diabo. Então, talvez assim, Pra fases quase finais, Que demandam um pouco mais de potência, Você possa... Focar um pouco mais nos Battle Cruiser, né? Então essa seria mais ou menos uma estratégia, Mas eu acredito que quanto mais for desenvolvido, Mais ele fica... Um pouco vulnerável. Essa seria mais ou menos a minha opinião, né? Não sei o que vocês acham. Então eu gosto assim bastante de jogar também com o Han e Horner, Por causa disso. Eu faço uma pancada de Reaper, né? Pra ficar atacando. E tudo bem. Aí aparece que Reaper, eles atacam somente terrestre. Mas isso aqui tem um... Tem um modo que você faz o upgrade nele, Que ele ativa os... Como é que fala? Os Jetpack. Ele consegue voar por um curto espaço de tempo, Mais ou menos uns... Deixa eu ver... Uns 10 a 15 segundos, eu acho. E nesse pequeno tempo, ele consegue destruir todas as tropas aéreas, Ou naves aéreas, né? Então... Praticamente que você tem... Tanto terrestre e aéreo em suas mãos, né? Então vale a pena vocês fazerem isso. Fora que eu também comprei esse detector que ajuda bastante, E ele serve também como cura, se eu não me engano. Então a estratégia do Reaper, assim, eu vi... Mais assim, de outras pessoas jogando. Que eu achei assim, bem... Bem interessante. Agora que tem outro especial, eu acho que era o Control... Deixa eu ver... Eu acho que era o Control-C, Em que você consegue assim, destruir... Um rastro assim, enorme. Com um bombardeiro. É que nem, tipo, se atacar com... De napalm, mais ou menos. Então ele destrói tudo que tá na... Num pequeno... Num pequeno, assim, corredor, mais ou menos. Então... É... É bem forte esse especial. Fora que tem o último especial, que eu quis ter o Control-V, Que tá... Que tá travado, assim. Vocês podem ver o cadeado, lá na parte superior do mapa. Eu realmente não sei qual que é esse especial. Talvez eu tenha que comprar o personagem, mas... Eu não sei, acho que... Por enquanto eu não vou comprar o personagem, que custa mais ou menos 15 reais. Ainda mais que... Não tô tendo, assim, tanta visualização a ponto de... Investir, né, num... Num herói. Então, caso tenha, ou caso vocês queiram, assim... Comentem, né, nos comentários. Mas eu acho que já vai ter, assim, vários outros vídeos que... Gravaram com esse personagem. O mês que eu gravei porque mais era novidade, né. Mas no caso do Henry Horner, Eu acho que já tem mais de um ou dois anos que eles já tem esse... Esse personagem. Então... Talvez não... Não vale a pena eu comprar o personagem. Vocês podem ver que... Nossa, os caras são fortes pra caramba. Eles... Eles fazem a limpa. É que nem... Parece... Parece que nem a horda de... Dezurd, né. E fora que você tem o suporte, né, desses barcos móveis. Que ficam lançando vários mísseis por trás. Então... É uma estratégia bem... Bem interessante. Mas depois eu vou mostrar pra vocês o modo Steam Pack. O tempo está saindo. Não esquece de deixar o seu material. Se eles estão... Vocês estão vendo que eles flutuaram e estão atirando que nem doido, né. Então é... É muito bom esse... O ataque com o Reaper. Agora que é forte pra caramba. E você coloca alguns upgrades nele, né. De ele também ficar atirando com... Minas... Ó... Minas périlas. Você pode ver que eles atiraram várias minas, né. Então ele fica forte pra caramba. Ó... Eu vou... Vou soltar o especial. E eu coloco assim... Uma... Uma direção. E vem assim... Uma... Uma rajadada assim de... De... De mísseis. De bombardeiro. Então eu gostei pra caramba, né. Desse personagem. Por... Por conta desses especiais. Mas também pelas... Por essa facilidade. Do... Dos Reaper. Fora que... Você consegue assim... Escalar em... Tudo quanto é lugar. Então eu já fiz o máximo de... De barras desmóveis. Que são... Praticamente que cinco. E é bom assim... Durante esse pequeno tempo. Você ir mandando os seus SVC. Consertar os Barraques Móveis. Eu falo Barraques Móveis. Porque eu não sei o nome desse negócio, né. Aí deixa eu colocar algumas bombas aqui. Pra... Pra defesa. Algumas aqui próximo à minha base. E outra na... Na base do meu colega. E depois que juntar um pouco mais de dinheiro. Eu vou... Acho que eu comprar alguns... Próximos Battlecruisers. Aí qual seria assim... O próximo personagem... Eu acho que já... Já comentei isso também em outros vídeos. Mas... Os próximos personagens que... Caso assim... Pudesse escolher, né. Pra comprar sim. Seria o Nova. Que é o Ghost. Seria o Honey Horner. Que também achei bem bacana. E que mais? O 3 talvez seria o... O Phoenix. O Phoenix. Talvez... O Phoenix. Eu achei assim mais ou menos, né. Mas... O Derraca também achei bem interessante. Que... Que eu achei... Mesmo no level 5. Ele também era muito apelão. Eu acho que eu vou... Eu não sei se eu gravei algum vídeo dele. Mas... Eu vou tentar fazer os próximos vídeos. Que também é muito apelão. Pois ele... Já vitaminado. Já evoluído. É muito apelão. Praticamente que é um Godzilla. Ninguém consegue parar ele. Então eu vou tentar fazer esse vídeo com vocês. Única coisa chata do... Do Honey Horner. É ficar fazendo esse... Esse... Esse Supply. Então é uma... Encheção de saco. É... Se bem que fazer Supply é uma das coisas mais chatas que tem. E compramos aqui o nosso primeiro Battle Cruiser. Que custou mil, né. Então deve... O negócio deve ser forte. No mínimo. Eu não sei qual botão que eu fiz. Que eu soltei um... Um monte de minas... Terrestres. É alguns upgrades que... Que eu acabo fazendo. E já estamos de dia. E vamos fazer a limpa. Ó... Se bem que... Pra primeiro dia sim. Eu limpei quase... Mais de... Mais de um quarto da base. Talvez... Um terço mais ou menos da base inimiga. É... Ele tá assim... Quase mesmo nível que a Zagara. A Zagara também... Quase no primeiro dia. Conseguia matar quase... Um terço da base inimiga. Então... Eu posso dizer que... O Honey Horner. Ele esteja... Quase... Pau a pau com a Zagara. Mas talvez um pouco mais forte. Porque... A Zagara tem uma limitação... De 100 tropas. E... A fraqueza da Zagara é o anti-aéreo. Mas no caso do Honey Horner... Você consegue ter... Naves poderosas. Fora que você tem... Esses 5 barros de esmobes. E são fortes pra caramba. Esses mísseis são fortes. Você consegue comprar... Um... Battle Cruiser. Então... Eu posso dizer que... Eu estou assim... Quase... Pensando em... Talvez comprar... O... Personagem... O Honey Horner. Quem sabe um dia, né? Eu acho que também... Eu não sei se vocês estão sabendo... Dessa parada do... Warcraft 3 Reforged. Eu acredito que os caras fizeram a maior cagada de tentar lançar um jogo com pequenas melhorias. Acho que eles deveriam ter aproveitado esses recursos pra focar mais no StarCraft 2. Ou fazer um Warcraft 4, sei lá. Então o negócio assim está bem polêmico. Eles deveriam focar em mais personagens, mais heróis do StarCraft 2. E mais mapas cooperativos que... Sejamos francos, assim... É uma quantidade limitada. Eles tinham que fazer mais mapas no modo cooperativo. O que vocês acham? Aí vamos soltar aqui o especial. De bombardeiro. Fazer a limpa da base inimiga aqui. Eu gosto pra caramba desse... Esse especial. E eu estou curioso pra saber qual que é o... 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 O especial... O Control-Z, né? O Control-Z, né? Então já fez a limpa aqui da base inimiga. E eu não sei. Talvez a gente consiga destruir tudo ainda já no segundo... No segundo dia. Fora que tem que sair aquele... O inimigo lá. Lá embaixo. O missão... Secundária. Mas... Eu acredito que a gente vai... Vai terminar tudo ainda na... No segundo dia. Vamos ver. Aí vocês viram que eu ativei agora há pouco o... O... O jetpack. Pra matar as tropas aéreas. Então é... É muito apelão. Esses Reapers são... São... São muito apelão. Olha só. Ele só deve ser limpa. Eu acho que... Eles são bem mais rápido do que a... A Zagara. Com... Com os Zergs. Tá praticamente que nem um Zerg terrestre. Tô... Eu tô gostando assim de... De jogar com o Honey Horner. Eu não sabia que eles eram tão apelão. Aí. Saiu aqui o... A missão secundária. Nós vamos matar... O... Viral Page. Não me estranho. É... Queira soltar um... Battlecruiser, mas... Não é possível. O mapa dele tem que estar revelado. E conseguimos... Quase... 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 A missão secundária. E vamos lá matar... Os nossos inimigos. Ó... Vocês viram que eu fiz... Assim... Uma pancada de supply. Então supply é uma coisa chata. Nossa... Essas minas terrestres são muito fortes. Se você colocar esses upgrades do... Do Sweeper. Caramba. Eles são muito fortes. São muito apelão. Vocês viram que eles colocam algumas minas explosivas. Então... Fica forte pra caramba. Caramba. Ó... Ó... Gente... Eu vou falar que eu tô... Bem tentado em comprar... O... Honey Horner. E talvez... Masterizar o personagem. O que que vocês acham? Esse talvez seja... O próximo. Tá simples. Tá quase mais próximo... De eu querer comprar... Este personagem. Eu e o meu colega ali... Usou o G-Cell do... Do... Do Zerg. Estamos já quase finalizando a missão. Então... É basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa jogabilidade com o Honey Horner. Comenta e compartilhe. E... Se inscreva no canal pra estar por dentro... De próximas gameplays do StarCraft 2. Valeu! Tchau!